olá meus queridos como vocês estão eu estou ótimo muito obrigado hoje estamos novamente aqui com wordbox para seguir aquela história dos zumbis contra a população vocês lembram tals e hoje a gente vai ver aqui quem vai vencer quem será que vai vencer vamos lá dar uma olhada beleza galera chegamos aqui no nosso mundo onde estava tudo sendo atacado por zumbis é como eu peguei o carregamento ele provavelmente afastou os zumbis estão por aqui mas eles não estão atacando não sei por que carregou assim mas tudo bem vamos fazer o seguinte vamos começar aqui sinalizando aqui está do jeito certo vamos começar aqui não lembro onde era galera meu deus cara acho que era aqui e aqui sinalizando os mundos quero saber o tanto de gente é uma população tá se reproduzindo já como zumbis parar de atacar vou explorar alguns zumbis perto daqui para continuar a guerra e para a gente ver quem vai sobreviver que o pessoal de beton sim tava quase morrendo vocês lembram tava com 20 sobreviventes só então vamos lá vamos acrescentar alguns zumbis aqui para começar a guerra novamente beleza então galera enche de zumbi ali de novo para começar já já tava destruindo acho que eu coloquei demais na verdade cara mas o que tinha acontecido eu não sei se é porque eu recarreguei mas tipo tinha muito mais zumbis antes muito mais um cara e agora quando eu coloquei tipo opa coloquei um sem querer tinha pouquíssimo zumbis cara então eu tive que recolocar tudo aqui pode ver que tipo não sei se eles se concentraram aqui na cidade zumbi mas nossa já destruíram toda cidade galera já acabaram com a cidade olha olha o tanto zumbi aqui uma coisa que eu percebi que ele fala na descrição dos zumbis é que eles transformam os humanos em zumbis será que realmente transformam mesmo porque a impressão que dá é que quando eles matam lá vamos ver vai matar o cara aqui ó eu não consigo ver galera vamos pegar alguém que tá sendo atacado aqui aqui ó esse cara está sendo atacado por um monte de zumbis vamos ver se ele vai se transformar em um zumbi vamos lá vixi eles estão sobreviver vamos focar vamos focar nele transformou transformou galera tá vendo nossa o norque já vai ser aniquilado também olha galera esse os anões estão sendo dilacerados zumbidos obliterados como diz meu amigo caso 1 mil nossa mas agora os zumbis estão extremamente revoltados agora eu quero ver quando eles chegarem aqui ó e irem sim a população foi completamente aniquilada então o pessoal de xotovo decidiu avisar o pessoal de irem sim hein galera estamos tendo um um ataque de zumbi aqui eles estão para chegar na sua cidade o pessoal de irem sim como tinha uma população muito grande já foram se preparando para a guerra e eles já estavam perto eles estavam aniquilando a cidade de ger ger penor ger penorril vamos ver como é que tá a guerra aqui de ger penoril estão de nossa já destruíram as casinhas opa os caras estão fugindo aqui ó ah não são piranhas ó vamos ver o que tá acontecendo por aqui será galera olha como tá focado os nossos zumbis aqui ó olha isso eles tomam conta da cidade e eles ficam por ali mesmo olha como tinha bastante minério aqui vocês lembram não era como tinha muito minério antes olha como tá pouquinho agora eu não sabia que o recurso acabava para mim que o recurso ficava ali eles vão ficar sempre ali minerando aquele recurso que você colocou infinitamente e se reproduzindo mas acaba se a gente não colocar mais pelo jeito eles vão acabar ficando escassos de minérios e podem acabar até morrendo não é mesmo opa eles chegaram aqui em já e ainda estamos em guerra com o ger penorril aqui pelo rio e olha aqui galera olha aqui ó ó subindo a tropa ó ó subindo a tropa e eu acho que vai ser o fim de ger penorril porque começou a chegar aqui em cima e olha olha tem os carinhas aqui que estão aniquilando zumbis cara olha isso eles são muito fortes e e e mas aqui não tá dando não hein e meu amigo olha isso aqui gente desceu uma tropa aqui um batalhão de carinha para matar os zumbis e não se estão sendo aniquilados cara olha isso e não sobrou nenhum não sobrou nenhum eles mataram até alguns zumbis mas e a tropa dos zumbis não subindo olha olha a nossa terra tá completamente tomada e isso aqui isso que esses zumbis aqui galera nem saiu de nem sair do lugar e eles tomam conta de onde eles onde eles exploram destrói todas as casas aniquilam acabam com tudo aí faz tudo vira-mato os zumbis gostam de natureza eles querem tipo uma a eles eles acreditam que a as construções humanas e as construções humanas vão criar muita poluição vão criar muito muita sujeira na terra e vai destruir a terra com poluição e poluição e x cara olha olha tanto zumbi junto aqui mano olha isso aqui gente tinha quantas pessoas aqui nessa cidade 171 180 acho né olha isso 21 pessoas só meu Deus por essa eu não esperava eu não tinha visto que eles tinham que tinham começado a descer ali já para mim a será que aquele monte de gente veio ajudar a população de porque são cidades próximas né então eles provavelmente viram que a cidade de baixo tava sendo atacada falou vamos proteger nossas famílias deixou as mulheres e os filhos lá e desceram para deixar aquela renca de carinha para acabar com zumbis mas ali olha o que aconteceu agora nossa fiquei chateado agora eu pensei que essa cidade aqui ia tomar conta e olha olha o zumbi nem sequer vieram aqui ó tá vendo ainda alguns carinhas estão lutando aqui acho que é por isso que eles não desceram não desceram ainda nossa eu pensei que eu não vou mentir eu pensei que a que a humanidade ia sair muito melhor principalmente por ter essa cidade imensa aqui em cima eu falei pô deve ter muito cara muito muitos homens muitos caras fortes que realmente devia ter mas teve uma hora ali embaixo que tinha uma leva do zumbi que não tinha jeito não tinha jeito ó mas tem um porém o pessoal que tá após a água que acontece se eu jogar um zumbi nada vamos ver zumbi nada jogo zumbi nada porém fiz besteira galera mandei um zumbi sem querer ir pra lá galera ah ele vai ser aniquilado não vai ter chance é... olha os... os... ah pensei que eles iam começar a vir aqui pra tentar matar os zumbis cara olha que legal olha que legal o esquema deles plantando e colhendo e plantando e colhendo galera poxa muito interessante mano eu gostei muito desse sword box sério e aqui ó já era não existe mais cidade cara a única cidade que existe são aquelas do final só ah cadê a cidade que tava aqui mano eu não vi volta eu coloquei x5 eu não vi eles meu eu não vi galera olha isso acabou não tem mais cidade a população perdeu o que que a gente vai fazer as cidades que estão protegidas são azorhal azossal a cidade de albina com 70 integrantes e a cidade de ricovo pequeníssima não tem minério não tem nada eles vivem aqui com muito pouco um pessoalzinho bem pacato bom como a cidade de azossal tinha uma conexão muito grande com os humanos e tinham muitos anões envolvidos no na terra maior aqui eles ficaram sabendo do acontecido e ficaram sabendo que eles estavam protegidos porque os zumbis não iam até as águas os zumbis não vão até a água pode ficar tranquilo que eles não vão chegar até vocês a não ser que a contaminação seja por ar ou algum outro tipo de método que é desconhecido ainda a população foi dizimada eu como sou um bom deus eu dei o lugar dos zumbis só que agora eu vou dar o lugar dos humanos como vão se passar décadas décadas e décadas eles vão se reproduzir e vão crescer cadê o são anões aqui né não são anões vai se passar décadas e essa cidade vai ficar imensa galera imensa imensa gigantesca e aí eles já estavam programando um dia vir para essa cidade grande e retornar toda a população eles querem refazer o mundo querem trazer a vida de volta não querem deixar só os zumbis ali até porque esse aqui vai ser o máximo dos zumbis que vai chegar porque não tem mais humanos para os zumbis infectarem a cidadezinha está crescendo ali eu acho que foi impressão minha não sei vamos começar a encher já não aqui quando chegou em 600 habitantes eles falaram então vamos começar a construir uma ponte essa ponte vai levar a gente até a cidade grande e a gente vai começar a guerrear e a gente tem que vencer então eles começaram a construir claro que não foi assim eles levaram tempo para construir essa essas terras opa nossa eu coloquei um pedaço grande né agora vamos deixar eles eles povoarem mais aqui ó eles foram construindo tal não sei o que porque isso conforme o tempo foi passando eles foram crescendo mais aumentando a população olha lá opa tem a piranha ó não posso esquecer que as piranhas matam também né enfim é quando eles estavam quase chegando eles já deviam estar mais ou menos em uns 700 habitantes pode ser né 700 800 habitantes eles já estavam em 750 habitantes pronto 752 e aí eles falaram vamos invadir o pessoal falou vamos invadir e aí eles colocaram terras aqui aqui entrar em conexão com o mundo e os zumbis já começaram a chegar perto olha tá vendo eu não sei porque eles não que eles não vão mais pra frente aqui galera será que é porque eu tenho nossa acho que é porque ah eu tô matando os habitantes eu tô matando os habitantes tô querendo fazer uma parada legal aqui ó como passou muito tempo começou a existir mato começou a existir grama beleza eu tinha colocado aqui galera eles já começaram a se reproduzir era pra estar com 750 ali mas eu sem querer matei um monte mas enfim já da pra ver que que os anões começaram a se olha lá os anões começaram a se reproduzir o zumbi já foi e já matou nossa o zumbi mata até as até as as os franguinho ali as galinhas bom galera tempos foram se passando eles já tinham feito a conexão mas os zumbis ainda não tinham notado de vez em quando apareceu um ou outro mas eles conseguiam dar conta do recado ali de matar o zumbi então vamos deixar eles se reproduzirem eles já começaram a se juntar ali tá vendo eram duas cidades diferentes agora já virou um bairro ali um bairrozinho da cidade grande construíram várias casinhas olha eles estão crescendo bastante vamos fazer uma parada legal vamos colocar uns minérios aqui ó dentro da cidade deles pedras eu quero ver eu quero ver um progresso aqui eu quero ver um progresso nesse quem vai restaurar o mundo com seus anões tá eu quero que os anões sejam os caras que vão salvar tudo pronto eu não quero destruir aqui a cidade deles tomar cuidado coloquei bem pouco ouro pronto galera olha isso a cidade cresceu demais todo mundo agora tem a ideia que eles tinham de conseguir ter uma revanche tá cada vez mais próxima uma revanche assim né eles só querem se vingar e querem tomar a cidade de volta para poder reconstruir uma vida de paz não que os zumbis não tenham um mundo de paz deles né mas nós queremos o nosso mundo de paz de pessoas vivas em sã consciência né estou um pouco os passos de liberar eles mas eu vou deixar isso pro próximo episódio é vai ter mais um episódio agora no próximo episódio eu vou soltar tudo vou soltar todos eles que estão aqui contra esses zumbis só que tem um problema os zumbis quando eles matam eles já vão se reproduzindo porque eles vão infectando os humanos não eles vão matar e vão ter que começar a se reproduzir e tal não sei o que e refazer o mundo entendeu mas beleza então galera não percam o próximo episódio porque eu vou fazer a terra se juntar vou soltar os anões mandar eles atacarem os zumbis para saber se eles vão ganhar ou não o que vocês acham? eles vão conseguir refazer o mundo dos humanos? eu também não sei ainda eu sou deus eu posso fazer o que eu quiser mas galera eu dei a chance dos zumbis e eles conseguiram eles foram dominando tudo ali tem uma hora que eu nem vi que eu adiantei o tempo eu nem vi né e agora é a chance dos anões e só vai ter anão no mundo agora e tem um pessoalzinho humano ali tem um pouquinho de humano só então é isso galera não perca se você assistiu o vídeo até aqui deixa aquele likezão que vai me ajudar de montão e eu vou ficando por aqui eu ia ficar com a toquinha natalina hoje mas tá muito calor cara muito calor eu achei melhor não então é isso um beijão do cram tamo junto sempre e é nóis tchau 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 tchau